Hoje a gente tá aqui né mano no Anime Fighters cara pra gente tá comentando aqui sobre uma boa maneira pra tá farmando aqui né velho as nossas queridas fruits cara Que no caso são um novo bagulho em geral que eu vou ensinar pra vocês, vou ensinar não, vou mostrar mais ou menos pra aqui que serve também Vou mostrar tudo aqui mais ou menos que eu tenho relacionado sobre essa fruits aqui pra vocês e tudo mais, tá ligado? Mas né mano, só nós aqui de começar o vídeo, tem aquele porém que é mais ou menos o que rapaz Gostaria de pedir pra vocês passarem no grupinho do Roblox, tem umas roupinhas maneiras e etc, então passa aí E se inscrever mano, que eu tinha dado uma pausa com o canal, tá ligado? E agora estamos de volta, então me inscreve aí que já vai me ajudar demais, fechou? E agora bora rapaziada Eu vou explicar já de leves aqui, vou dar uma resumida, tipo, resumida, resumida, tá ligado? É o resumo do resumo, tá ligado? Que ela é mais ou menos o que? Ela, pra quem não sabe dessas fruits, ela tipo, você pega elas no meteoro, tá ligado? Você pega elas no meteoro e etc, você pega ela, tipo, aparece aqui na tela quando cai um meteoro Ou aqui no chat, dá pra vocês verem por aqui, se não me engano Aqui ó, olha, dá ó, na verdade ó, meteoro caiu em tal ele e tudo mais Daí vocês vão tá indo na ilha, né, pra farmar e tudo mais Que por quê? Por quê que vocês vão tá indo? E eu sei que ficou na metade da vida, mas vamos lá, dane-se A gente vai tá vendo aqui nessa ilha em específico, ó, que é uma maquininha nova, como vocês podem Tá vendo aqui em Chimera Jungle A gente vai tá vendo nela aqui, por quê? Porque a gente vai tá farmando Inclusive, eu vou usar, eu vou tentar dar um exemplo aqui, bem besta Do que é Charlie Mishini, né, que nem fazer isso aqui, ó Aí vai pegar, por exemplo, um personagem aqui, ó, qualquer um mesmo, mano A gente vai pegar qualquer um, ó E aqui, ó Deixa eu ver, um personagem que... Tá, eu vou ter que roletar pra pegar o personagem Porque eu não vou gastar nenhum, tipo, assim que eu uso Aí, ó, tá dando-se, pegamos uns quilo aqui que já dá pra usar, ó Por exemplo, a gente pega aqui, imagina aí, ó, o meu personagem, pá, a gente vai Aqui, ó, a gente tem uma fruta, pá, a gente quer converter E aqui, ó, vai... Uma, e a chance dele ficar Shiny realmente é essa aqui Então, quanto mais fruta a gente der pra ele, mais a chance Então, tipo, é aquela, ó, vamos ver, por exemplo, a gente vai perder ele E aí, provavelmente, não vai ficar Shiny, mas, né, tem aquela chance Tá ligado, ó Que é, ó, crafting failed, tá ligado? Então, com cada fruta aqui, operativamente, acho que deu pra entender O exemplo aqui, idiota, mas deu pra entender, eu acho, né Então, mais ou menos isso Então, por isso que é assim, bem importante, né Você quer ter os pirates mais fortes Por exemplo, se quer ter um time craft É... dá pra você ter um time craft Shiny Tá ligado? Então, é bem, entre aspas, fácil até, né Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó Nossa, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né Meio difícil, mas aqui, ó Eu não ia... eu acho que não vou não, mano Porque eu tô com medo de perder ele aqui Mas eu quero juntar bastante pra deixar ele Shiny, ó Que daí ele vai dar mais dano e tudo mais Então, vai me ajudar a farmar, querendo ou não, depois, ó Tá ligado, ó A gente colocando uma, a minha chance Então, tipo, quanto mais fruta você colocar Mais ele vai aumentar a chance, deu pra entender? Então, por isso que é bem importante você ter o máximo De fruta aí, véi, que você tem, tá ligado? Porque, né, é meio óbvio, como eu disse Mais ele vai ficar forte, então É... mais ele vai ficar... vai ter mais chance E mais ele vai ser Shiny realmente, então É bem importante vocês estarem vendo isso aí certinho, fechou? Mas, o bagulho aqui é mais ou menos o quê? Primeiramente, é um bagulho óbvio Que é o quê? Eles caem em certo tempo Acho que é a cada 15 minutos, aqui, em cada server Mas, tem aquele pequeno porém Que é o quê? Mano, se você vai fazer isso em um servidor público Né, cara, se você não tem e tudo mais Cara, vai ter uma pinca, gente Eu uso servidor privado, realmente Eu uso os meus amigos Uso o D&D Uso o Drunk Mano, eu uso uma pinca, gente, também Porque os caras têm servidor VIP E não, mano, eu me aproveito Porque eu não vou gastar Robux com você, não Mas, enfim, o que acontece é mais ou menos o quê? Esses bagulho, ó Pode ver que eles não jogam muito E não tem ninguém, só tem eu Então, por isso que eu me aproveito, né Não compro porque, tipo Eles usam de vez em quando E eu nem tomo os horários que eles usam Então, eu praticamente fico sozinho O servidor VIP dele, tá ligado? Né, então o bagulho aqui é mais ou menos o quê? Eu faço o quê, rapaziada? Eu fico, tipo, moscando E, às vezes, cai Mas, vocês me perguntam Como que pode estar farmando em si? Tá ligado? Porque eu já vi muita gente falando que varia Tá ligado? Como assim varia? Por exemplo, se cair um meteoro aqui, ó Primeira ilha do jogo Ele vai dar menos bagulho do que na última aqui Isso aí não tem como eu afirmar Mas Mais Mais Do que eu matei um aqui da última vez Verreio Isso aí eu não sei se é a chance qualquer da parada Mas eu tinha apenas 5 chance É, secret fruit, tá ligado? O que acontece é o quê? Veio Uma secret Veio uma outra que eu nem lembro Então Não sei Não sei também qual que é a chance Eu fiquei louco Mas que veio realmente a secret Veio Veio uma secret Porque eu tava com 5 Normalmente, acho que igual todo mundo começou Acho que todo mundo começou com 5 Tipo, veio com umas quantidades Tipo Acho que todo mundo começou com 10 de uma 5 dessa 10 dessa Tá ligado? Um pouco nessa vibe Mas É, do nada eu olhei Eu tava com 6 Então, eu realmente acredito Que uma veio lá naquele bagulhão Que veio aqui Tá ligado? Então Eu realmente acredito que Cada ilha maior Né? Cada mais ilha assim Mais aumenta a chance de vir fruta boa Tá ligado? Ou seja Tipo, se quer pegar fruta boa Ou melhor Ou Mais fruta É Faz a dos últimos mundos aí Que você consegue fazer isso lá e tudo mais Tá ligado? Porque Eu não faço a mínima ideia se isso aí é real ou não Tipo Pode ser que já tenham falado se isso aí é ou não Se é um rumor apenas Não sei que merda que é Então se vocês sabem Comentem aí Mas Fica aí a dúvida de vocês Fica aí a A respeito sobre vocês aí Porque eu não faço a mínima ideia Porque eu realmente matei Tipo Veio aqui Ele tava com o que de vida? Eu falei Mano Acho que não vai dar nada de bom E eu vou perder meu tempo à toa Mas realmente Viu uma secret Então Caso tipo Depois eu queira juntar E queira fazer um secret Então já me ajuda Mas Tem outra máquina aqui também Nessa ilha aqui Que é de De você roletar fruta Tipo Você roleta fruta Comprando com Robux As frutas Daí vem três Três pra mais fruta Tá ligado? Tipo Vem Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Eu não vou comprar Porque eu não tenho tanto Robux Não estou podendo Mas eu só vou mostrar Bem de leves aqui pra vocês Tá ligado? Que é mais ou menos aqui Esse bagulho funciona assim É um outro jeito Tem mais Se você é playboy Porque eu não tenho Você tem tipo 150 Robux Viu? Pode ver Nem tem 150 Mas se você tem E a roleta aqui E daí tipo Se cair aqui Você vai ganhar duas Aqui Se cair duas Da mesma fruta Você pega quatro Se cair Tipo Das três Acho que pega sete É um bagulho assim Resumindo Aqui ó A chance Tá ligado? Tá ligado? Aqui fala exatamente Não vou falar Porque eu não sou bom Em traduzir Mas é ó Também a chance De cada fruta vir Básica é 43 Lendária 32 Mythical 16 Secreta 6,4 E divina é 1,6 Então os malucos Realmente não quer Dar fruta divina Pros outros Mas é uma boa forma Aqui de farmar Se não me engano Também Se não me engano Isso aí não é certeza Já avisando aí gente Mas se não me engano Isso aqui interfere Cadê essa passivinha Aqui ó Cadê mano Cadê? Ah Acho que é essa aqui ó Essa É justa essa aqui Pode ser que sim Pode ser que não Tipo Por que? Ela é uma passiva Que todo mundo sabe É a collector Então Eu não sei se ela é Somente Para o trial Tá ligado? Porque pode ser Que eles não tem atualizado Ou pode ser Que eles deem buff Nela E tipo Aumentar a chance De dropar a fruta Na frutinha Por causa dela Mas de qualquer forma Eu estou matando Com ele Essa passiva Só para ver no que dá Mas eu não estou matando Muito assim não Podem ver que tipo Desde meus vídeos Que eu estou gravando Agora atualmente Com o que mostra O fruta e tudo mais Eu não tenho muita fruta Porque Sei lá Eu não sei Quem que eu deixo Shine ou não Tá ligado? Não faço a mesma ideia Mas é mais ou menos isso Estou pensando depois Tentar fazer o Supremo Daqui Shine O Supremo Ou não sei Que merda que eu faço Mas eu quero fazer Algum bagulho da hora Shine Resumindo aí Quero fazer um bagulho Shine Eu achava muito da hora O Gojo Então eu estou pensando Em tentar depois Tentar inclusive Fazer o Gojo Porque o Gojo Eu achava bem da hora Ele Shine Então vamos vendo O que a gente consegue Tá ligado? Então vamos vendo O que a gente consegue Daquele jeito Mas É mais ou menos Esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiz um resumo aqui Lembrando Sobre esse bagulho Que eu falei De server privado É uma boa forma Que eu inclusive Já recomendei Várias vezes em outros vídeos É você está usando Um Mano Acho que é uma Como eu esqueci o nome Mas é Tipo Vai do jeito que você quiser Mas é uma Extensão Isso Mano Extensão Me faltou Faltou o nome na cabeça Mas é extensão Você vai pegar uma extensão Para aqui rapaz Uma extensão no Google Não aquelas que ficam na casa Enfim Vai pegar a extensão E baixar no Google No seu navegador Que se chama Roblox Mas tem várias aí Mas é tipo De server privado Eu usava ela Então não sei se Mas de qualquer forma Eu recomendo ela Vocês vão baixar E vão tipo Conseguir ver os servers Que tem menos gente Então Tipo É bem interessante Mas tem vários Outros bagulho Que faz isso Então você pode estar pesquisando aí Como pegar um servidor VIP No Roblox Aí de graça Que vai ter outros youtubers Explicando Cada Cada extensão específica Aí como funciona Para você estar pegando O servidorzinho Tá ligado Então Mais ou menos Esse aqui é o vídeo Eu não gosto De fazer esses bagulhos Assim Recomendando Cada Especificamente Igual eu já recomendei Aí né Mas Enfim Eu não gosto muito Porque depois vai que Tipo Alguém acaba tentando baixar E baixa errada Tipo O cara vai e entra Num site errado Tipo Por exemplo O cara É Roblox Mais O cara entra no Roblox Mais 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 Tá ligado Ponto com Daí tipo Entra no outro site Daí o cara pega Vírus Aí me culpa Tá ligado Mais ou menos por isso Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa aquele likezão Senão depois eu fico até com Peso na consciência Enfim Se foi o vídeo Gostou deixa aquele likezão Passa no grupo Do Roblox Discord É nóis Valeu Falou E fui